Eu havia aproveitado para vocês o vídeo do Corolla, um comparativo, mas tivemos um lançamento muito importante aí do novo Onix. Então, hoje nós teremos um comparativo do Onix Sedan contra o Cronos. O Corolla eu fui visitar ele. Mas fica para o próximo vídeo, ok pessoal? Olá meus amigos, sou o Jonathan Machado. Sejam muito bem-vindos ao canal Comparar Carros, um canal simples e de forma humilde. Eu te pedo para que você curta, compartilhe, se inscreva. Nossa meta é um vídeo por semana. Nesse momento, estamos num ritmo de 79 inscritos por dia. Meu muito obrigado a cada um de vocês que estão se inscrevendo. Pois bem, a Chevrolet acaba de lançar o novo Onix Sedan, carro que eu já fui conhecer na concessionária. Hoje nós teríamos o vídeo do Corolla Altis contra o Cruze Premier. Mas por conta desse lançamento, que podemos dizer que é o lançamento mais importante do ano, vamos trabalhar bastante em cima do Onix Sedan daqui para frente. Ele que ganhou muito conteúdo, cresceu o porte e agora briga num degrau mais acima. Deixou de se chamar o Prisma para brigar com Yaris, Honda City, Virtus e também com Fiat Cronos. Ambos brigando na faixa dos R$ 60 mil, no caso do Chevrolet, R$ 61.190. O Onix Sedan na versão LT, motor 1.0 turbo, 3 cilindros com 12 válvulas. O hatch não chegou ainda, vai chegar só em novembro. O Onix hatch, que vai chegar em novembro, vai oferecer esse motor aspirado. Enquanto no Sedan, desde a versão mais básica, que estão pedindo R$ 58 mil, até a topo de linha Premier de R$ 72 mil. Todos terão o mesmo motor 1.0 turbo, variando apenas o câmbio mecânico de 6 marchas. Na LT, automático de 6 marchas é opcional. E na LTZ e Premier, as duas vêm com câmbio automático. Ano modelo 2020, e aí o Fiat Cronos, custando um pouco a mais, perto dos R$ 62 mil, na versão Drive, 1.3, 8 válvulas, com câmbio manual de 5 marchas, ano 2020. Esse já é o motor Firefly, que está no Fiat Cronos. Esse Onix Sedan, que está entrando no lugar do Prisma, e provavelmente também vai ocupar a vaga do Cobalt, é uma plataforma totalmente nova, a Gen, que vai dar origem ainda ao novo Tracker, não americano, o modelo brasileiro será igual ao chinês. Comparado ao Prisma, ele perdeu um pouquinho de altura, ainda está na casa do 1,47m, enquanto o Prisma tinha 1,48m. A largura está 2,5cm maior, com 1,73m. O ganho mais expressivo foi no comprimento, que ganhou 19cm, e agora está com 4,47m. E excedente 2,60m dentre eixos, 7cm maior que o antigo Prisma. O único retrocesso que tivemos aqui, foi na capacidade do bagageiro, que tinha 500 litros, e agora está com 470, 469 litros. E a altura em relação ao solo permaneceu em 12cm. O peso também não alterou, apesar de ganhar muito conteúdo, ele continua com o mesmo peso. O que nos leva a compreender que o novo Onix usa materiais mais nobres na sua carroceria, do que o Prisma que está saindo de linha. Pelo menos nas versões de topo. O Prisma, como conhecemos, vai continuar na versão Joy. Agora sim, comparando o novo Onix com o Fiat Cronos, o Fiat é quase 4cm mais alto, com 1,50m, 1,51m por assim dizer. A largura é muito semelhante entre os dois, praticamente ambos apresentam 1,73m. Já no comprimento, o porte do Onix sedã agora é maior, com 11cm de ganho em relação ao Fiat, são 4,47m contra 4,36m. Quanto mais se atualiza a concorrência, mais fica claro que o Cronos está sofrendo o mesmo problema que o X-Sport sofreu, em que toda a concorrência cresceu e ele continuou pequeno. O Chevrolet também ganha na distância entre eixos, sendo 8cm maior que os 2,52m do Fiat. O Cronos é bem mais alto, com 1,50m em relação ao solo, enquanto o Chevrolet tem apenas 12cm nessa distância. Nessa imagem, vocês também podem ver que o Fiat tem um bagageiro bem maior, houve melhoria na aerodinâmica, o coeficiente aerodinâmico do Prisma era 0,33m e no Onix sedã era 0,305m. Isso significa que a massa que rompe o vento, principalmente na estrada, ele flui melhor no novo Onix comparado ao antigo Prisma. Também temos os números de coeficiente aerodinâmico, que mostram que o Cronos tem 0,34m, um número pior que o 0,305m do Onix sedã, ou seja, a carroceria do Onix sedã é mais aerodinâmica que a do Fiat. Na potência, o Onix sedã tem 116cv, que chegam aos 5.500g, enquanto no Cronos são 109, que chegam mais tarde ainda, aos 6.250g. Como o Chevrolet tem um preço um pouco menor e tem uma potência um pouco maior, a relação custo-potência, a vitória do Onix sedã, em que cada cavalo custa R$ 528,00, e no Fiat custa R$ 569,00. O seguro simulado é muito parecido entre os dois, com pequena vitória para o Onix sedã, custando R$ 1.836,00. Na potência específica, sempre vamos ter a vitória do motor turbinado contra o aspirado. O Firefly do Cronos extrai bons 82cv por litro, mas o Onix sedã chega com 116,1cv por litro. No torque temos uma boa vitória do Chevrolet, o Fiat alcança 14,2 aos 3.500g, mas o Onix sedã tem praticamente 17kg de torque, e chega bem mais cedo aos 2.000 giros, o que nos leva a entender que na cidade, trabalhando com esse torque em faixas mais baixas, o Onix sedã deve apresentar uma desenvoltura melhor na cidade do que o Cronos, ou seja, ele vai pedir menos pedal de acelerador do que o Fiat. Peso como já falamos, o Onix sedã, mesmo ganhando volume e conteúdo, permanece com a mesma faixa de peso que o Prisma tinha, com 1.073kg. Já o Fiat está considerável obeso para a categoria, tanto o Cronos quanto o Argo sofrem com isso, embora sejam carros muito bem construídos. Para vocês terem uma ideia, esses dois Fiat possuem chapas embaixo para ajudar na acústica do carro, e cada detalhezinho desse pesa, mas, ao que tudo indica, o Chevrolet usa materiais mais nobres na carroceria, que acaba dando a ele um peso menor. Veja que o Fiat é menor e pesa mais, com seus 1.139kg. E logo, a relação peso-potência, apenas mais do mesmo no Fiat, enquanto no Chevrolet são 9.3kg por cavalo, uma excelente relação peso-potência. Velocidade máxima semelhante entre os dois, uma vitória de apenas 4km por hora, para o Onix sedã que atinge 187km por hora de velocidade máxima. Mas é na aceleração de 0 a 100 que nós vemos uma grande vitória para o Chevrolet, o Cronos está ali na faixa de 11,5 segundos, enquanto o Onix sedã cumpre a tarefa abaixo dos 10 segundos, com 9,7, fazendo 0 a 100 em 9,7 segundos. Mesmo assim, o Chevrolet gasta menos, fazendo quase 14km por litro, 3,7 na cidade e o Cronos 12,4. Nos padrões de metro, o Onix sedã, com câmbio manual de 6 marchas, faz 17km por litro de gasolina na estrada. Um dos melhores consumos que eu vi por aqui, bem melhor que os 14,8 do Cronos. O tanque de combustível é um pouco maior no Fiat, com 48 litros. Mesmo assim, a autonomia calculada aqui, pelo nosso canal Comparacarros, dá a vitória para o Onix sedã, com 748km, contra 710 do Cronos. No porta-malas, até o momento, a única vitória expressiva do Fiat, que comporta 525 litros, contando que o sedã tem o porta-malas menor que o do Prisma, e menor, bem menor que o do Cobalt, são 479 litros no bagageiro do Chevrolet. Na garantia, ambos trazem a mesma coisa de sempre, com 3 anos. As revisões de até 50.000km, não temos os dados do Chevrolet, apenas os números do Fiat, custando quase 2.700 reais. Por isso, ambos aqui vão receber 2 pontos. Para você que está acompanhando a pontuação, nesse momento, o Chevrolet está ganhando com 32 pontos, contra 21. Agora, números que não pontuam, as vendas do mês de agosto. Claro que esse Onix sedã ainda não estava disponível. Eu trouxe aqui números do Prisma, e assim a gente vê que o Fiat quase alcançou 1.800 unidades vendidas, enquanto o Chevrolet passou dos 7.000, com 7.251 unidades vendidas. Um excelente número de vendas. Vamos ver se o Onix sedã tem tudo para manter esse bom nível de vendas. Concessionárias, empate técnico. A Fiat tem 524 lojas, um pouquinho a mais que o do Chevrolet, com 522. E assim nós temos a nossa média mensal de venda por cada loja. No mês de agosto, cada loja da Fiat vendeu, mês passado, 3 cromos, ao passo que cada loja do Chevrolet vendeu 14 Prismas, o que mostra que o Chevrolet vende 5 vezes a mais que o Fiat em cada loja. O Prisma está em um ritmo muito bom de vendas. Vamos ver como vai se comportar o Onix sedã, trabalhando na faixa de 58 até 72 mil reais. Agora vamos para a nossa lista de equipamentos de série. Peço novamente para que você curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Nesse momento eu vou listar os 27 itens de série, que vem presente tanto no Fiat quanto no Chevrolet, nas versões que mostramos aqui. Enfatizando que nós não trabalhamos com opcionais. O conselho do canal, se você quer opcional, faça de tudo para ir para uma versão mais acima. Porque na hora da revenda, na tabela FIP, tanto faz se o seu carro só tem equipamentos de série, ou se tem todos os opcionais, vão ter o mesmo valor, o que pode te dar um prejuízo na hora da revenda. O ideal é você sempre, se você quer opcionais, pule para uma versão mais acima. Então vamos lá pessoal. Os 27 itens que estão presentes, tanto no Onix Sedã, LT, Manual, quanto no Fiat Cronos Drive, 1.3, manual também. São eles. Freios ABS, airbags frontais, alarme de furto perimétrico, cintos de três pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes, desembaçador do vidro traseiro, travamento central das portas, sistema isofix para cadeira infantil, monitoramento da pressão dos pneus, sensores de estacionamento traseiro, ar-condicionado, ar-quente, direção com assistência elétrica, ajuste do volante e altura, controle elétrico dos vidros dianteiros, banco do motorista com ajuste de altura, banco traseiro rebatível, comando interno para abertura do porta-malas e da tampa do tanque, luz no porta-malas, rádio multimídia com conexão USB, Bluetooth, espelhamento da tela do celular, volante multifuncional, computador de bordo e conta giros. Agora vamos à lista de equipamentos de série, que estão presentes no Onix Sedan LT manual e ausentes no Cronos Drive 1.3. São 20 itens de vantagens em relação ao fit. São eles, airbags laterais e de cortina. Percebam comigo nessa lista o quanto a Chevrolet trabalhou na questão de segurança no Onix Sedan, algo que estava manchando a imagem da marca em relação ao outro, que se deu mal nos testes de impacto, depois melhorou, mas ainda assim estava devendo e agora a Chevrolet fez uma boa revisão no quesito de segurança para o Onix Sedan. Ele também vem com controle eletrônico de estabilidade e de tração, assistente para partida em rampa. A Chevrolet com certeza trabalhou muito na questão de trazer o carro com muitos itens de segurança que estão ausentes no Cronos e que a maioria são opcionais lá, mas já vem de série custando um mês aqui no Chevrolet. O Onix Sedan também vem de série com faróis com regulagem de altura, faróis de neblina, luz traseira de neblina, repetidores laterais das luzes de direção. Uma das poucas reclamações que eu tenho visto em relação a este Chevrolet é que os piscas são no paralama e não são no espelho, não estão nos espelhos retrovisores. Isso é uma questão mais estética, mas na prática o melhor lugar é no paralama. Principalmente para o motoqueiro enxergar que você está dando uma seta depois que ele já estiver do lado do teu carro, o melhor lugar é no paralama. Mas por questões estéticas, hoje em dia, algo começou lá em 98 com o Mercedes classe S a começar a aparecer piscas nos retrovisores. Então virou mais uma questão estética, mas a parte prática, o ideal é que esteja no paralama. Independente disso, o Fiat não traz esse item nem no paralama nem no espelho. Continuando, o Unix Sedan tem ajuste do volante e profundidade, limitador de velocidade, controle elétrico dos vidros traseiros. Isso é algo que me deixa revoltado. Ver carro em pleno 2020 com manivela no banco de trás é algo assim que para mim é imperdoável. Ainda mais custando R$ 62 mil. As marcas têm que entender que isso aí já acabou, não existe mais. Eu lembro quando fui comprar meu carro, meu último carro, um pouquinho antes eu andei de Uber, no Onix, zero quilômetro. Fui buscar meu carro na oficina, minha filha atrás, e eu estava gostando do carro, mesmo indo passageiro na frente, minha filha atrás, quando desci do carro, fomos pegar o nosso, eu estava esperando a aprovação dela, achando que ela ia gostar do Onix, que eu já estava mirando. E eu falei, entendei filha, gostou do Onix? Ela falou, não gostei. Mas por quê? Ela falou, atrás não tem o botãozinho para erguer o vidro e descer o vidro. E realmente, o Onix com vidro elétrico atrás estava custando bem mais caro que os outros e tive que descartar da minha lista de possibilidades. Esperamos que a Chevrolet agora reveja essa questão. Pelo menos, nesses dois carros que estamos aqui, só o Chevrolet tem vidro elétrico atrás de série. Continuando, o Onix Sedan traz ajuste elétrico dos retrovisores, rodas de liga leve, aro 15, com pneu 185 barra 65. Enfatizando, o Onix Plus vem de série com rodas de liga leve, aro 15. No Cronos são rodas de aço com calotas e pneu 185 barra 60. Só o Chevrolet vem de série com banco traseiro bipartido. Chamada assistência em caso de emergência, assistência na recuperação do veículo, informação de trânsito em tempo real, serviço de concierge quando o carro procura uma vaga para estacionar para você, onde ele mostra para você onde tem uma vaga. Esses quatro últimos itens são atrelados ao serviço OnStar. O OnStar, quando você compra, ele é gratuito. Depois de um tempo, dependendo do carro, cada carro tem um período, para prosseguir com o Star no carro, com o uso dele, tem que se pagar uma salidade que varia de R$ 55 por mês até R$ 80. Tem os planos Safe, Protect e Exclusive. Outro item que está aparecendo bastante na propaganda do novo Onix, é o sistema Wi-Fi. Ele é fornecido pela Claro, é um roteador 4G. Esse Wi-Fi 4G é um pacote de 2 GB, custando R$ 30 por mês. Ele não permite compartilhamento de planos familiares, nem corporativos. Não permite também a troca de operadora. Você sempre vai ter que ser atrelado, o seu carro, ao chip da Claro, porque esse chip é soldado no aparelho. É uma modernidade? Sim, você vai ter Wi-Fi dentro do carro à vontade, mas tem esses poréns que a gente falou aqui, principalmente do chip da Claro ser exclusivo, e não pode ser trocado por outro. Quando tem bastante tomada USB, tem duas atrás para carregamento, e uma na frente, a família vai ficar conectada nesse carro. Então analisem R$ 30 por mês do Wi-Fi, mais R$ 50, R$ 80 por mês do OnStar. Por baixo você vai gastar R$ 100 para manter essas tecnologias. Agora vamos aos itens que estão presentes no Fiat Cronos, na versão Drive, e estão ausentes no Chevrolet, o Onix Sedan LT. Então só o Cronos vem de sério, com faróis com refletores duplos, luz no porta-luvas, alças de segurança no teto, termômetro da água do motor, e indicador de temperatura externa. Cinco itens que estão presentes no Fiat, e ausentes no Chevrolet. Para nós finalizarmos a questão de equipamentos de série, o Onix Plus e o Cronos trouxeram 27 itens na nossa lista, depois o Chevrolet trouxe 20 diferenciações em relação ao Fiat, enquanto o Cronos trouxe 5. No total, o Onix Plus, ou Plus, como você quiser falar, oferece 47 itens, conta 32 do Cronos, o que nos mostra que na relação custo-benefício em itens de série, o Fiat apresentou uma desvantagem de 32%. Por isso a vitória do Chevrolet, aqui ele leva 2 pontos, e o Fiat eleva apenas 1 ponto. Dessa vez nós temos um Latine Cap, que dá para ser comparado, os dois passaram pelos testes de colisão, ambos no padrão 2019, lembrando que o padrão 2020 já será um padrão mais rigoroso, o Onix Sedan alcançou nota máxima nos testes de colisão, com 5 estrelas, das 5 possíveis, para adulto e para criança. Já o Fiat ficou devendo, conseguiu 4 estrelas para criança, uma a menos que no Chevrolet, e para adulto ele conseguiu apenas 3 estrelas, duas estrelas a menos que no Onix Plus. Platinha e N-Cap não basta apenas a questão estrutural, todos os itens de série são levados em conta, como airbags, controle para estabilidade, tudo que o carro tiver de eletrônico, que auxilia na segurança do carro, ele vale pontos, vai somando, somando pontos, e aí tem, depois a pontuação de colisão. Então um dos pontos que levaram o Fiat a ser ruim, é porque, principalmente, ele já começa fraco, por só oferecer 2 airbags, enquanto toda uma avalinha Onix, vem com 6 airbags de série. E os controles eletrônicos? O Chevrolet tem controle de estabilidade, de tração de série, itens que estão ausentes no Fiat. Então, para encerrar, itens de série, vitória para o Chevrolet, e também na segurança, podemos aqui comparar hoje, que o Latinha e N-Cap mostra, que o Onix Sedan é mais seguro que o Cronos. O resultado final que nós tivemos aqui, foram 34 pontos do Onix Plus, contra 22 do Cronos, o que mostra quanto o Chevrolet é melhor no custo-benefício, uma média de 1,89 pontos por item, contra 1,22 do Fiat. Realmente, não sabemos se a Chevrolet vai manter esses preços, mas ela chegou a um patamar muito acima da concorrência, e o Cronos, que já não estava muito bem nessa questão, não sabemos o que a Fiat vai fazer, vai ter que rever, ou, se a Chevrolet manter esses preços, o Cronos vai ter que descer, para um nível mais abaixo de faixa de preços, ou, o que é mais difícil, a Fiat rever seus itens de série, e tornar o carro mais equipado. Toda a concorrência, acho que com exceção do Virtus, mas toda a concorrência está abaixo em itens de série, comparado ao Onix Sedan. Melhorou muito, eu tive contato com o carro, gostei bastante da qualidade, quanto que melhorou. É claro que o Fiat não fica devendo, da parte de acabamento, é muito bonito, bem acabado, mas, em questão de segurança, e custo-benefício, a Vitara é imensa, para o Chevrolet, o Onix Sedan, está muito melhor, em relação à concorrência. Ok pessoal, muito obrigado pela sua paciência, para me ouvir aí, hoje gravamos o vídeo resfriado, então, meu agradecimento é em dobro, para você que me aguentou hoje. Pessoal, para a semana que vem, vamos trabalhar de volta com o Corolla, Corolla contra o Cruze, depois vamos ter, vamos nos programando aí, para, enquanto não chega o Onix hatch, para termos o Onix Sedan, brigando contra Virtus e Ares, e vamos vendo se ele, o Chevrolet, vai aguentar, todos os concorrentes, ele vai ter, essa superioridade. Então, para encerrar, a conclusão do canal, é que, não vemos motivos, para abrir mão, da compra de um Onix Sedan, em relação ao Cronos, com exceção, do Bagageiro. O Bagageiro, é a única vitória expressiva, do Fiat, em relação ao Chevrolet. Ok pessoal, test drive nos dois, mas, lembrando que, itens de série, muito superior no Chevrolet, vale, se você quer o Fiat e Cronos mesmo, vale uma briga, por um bom desconto, lembrando, para o vendedor, que o Onix Sedan, concorrente, está muito melhor, em índices de série. Certo pessoal? Muito obrigado, espero vocês, até semana que vem, não se esquece de se inscrever, e até a próxima. Hoje eu estou aqui, com esse rapaz, que não sabe, ficar com meia no pé, põe uma meia, já tira. Hoje o recado, é rapidinho. Eu sou Joyce Machado, curta, compartilhe, se inscreva no canal, e ative o sininho, das notificações. Tchau pessoal! Tchau pessoal!